Eu vi, eu vi, eu vi um disco voador Uma dona de casa não só jura ter visto um no fim de semana Mas também afirma ter tirado a foto dele Verdade ou mentira, observa que o boato da suposta visita da nave extraterrestre Correu o município e o assunto não só foi o mais discutido Como também dividiu opiniões Ela está dizendo que viu, né? Quem sou eu para discutir? Eu, a minha palavra contra a dela Viu uma claridade muito forte em cima de mim Quando eu olhei para cima, eu me deprarei com aquele disco bem grandão Aí eu disse, comigo mesmo É um disco voador, não é possível Um disco voador, não é possível Deu para eu ver as janelas, é tudo coloridozinho Nisso, quando começou a abrir a porta Foi daí que eu saí correndo para chamar meu marido Que quando eu cheguei aqui Que eu fiquei aqui em pé Ainda deu para ver ele desaparecer em alta velocidade Se eu tivesse ficado, gente Eu acho que eu tinha sido estudado por ele É um disco voador, não é possível É um disco voador Você acredita em discos voadores? É um disco voador Você acredita em discos voadores? É, é, um disco voador aí, não é possível. Você acredita em discos voadores? É, é, um disco voador aí, não é possível. Você acredita em discos voadores? É, é, um disco voador aí, não é possível. Se eu tivesse ficado, gente, eu acho que eu tinha sido sugado por ele.